Música A programação dos festejos de Santos Reis foi encerrada em 6 de janeiro, dia oficial dos copadroeiros de Natal. Por causa da pandemia da Covid-19, a procissão foi realizada em formato de carreata pelo segundo ano. A procissão motorizada é a coroação da festa dos Santos Reis, porque é na procissão que os fiéis demonstram o seu carinho e afeto pelos nossos copadroeiros. Eles irão encontrar todas as pessoas na cidade do Natal e este momento será um momento muito especial de bênçãos e de graças para todos. Dona Maria de Lourdes mora em São Gonçalo do Amarante e é devota dos Santos Reis. Ela contou que participa dos festejos e da procissão há 40 anos. Todo ano eu venho, nunca perco. Só se eu não puder, ainda tá, eu fico lá no caminho esperando, na roca. Mas hoje eu pedi tanto a Deus que eu saí, vê-la saindo da igreja, que eu alcancei, que eu cheguei. Graças a Deus. O vereador Herbert Sena, morador do bairro das Rocas, também participou da procissão. Ele destacou a importância dos Reis Magos para a capital potiguar. A igreja, ela fez esse momento motorizado, rodando toda a cidade e festejando os Reis Magos, que é o copadroeiro da cidade, que é feriado municipal, e os Santos, que tem uma grande relevância para a nossa cidade, até porque eles ofertaram a Jesus ouro, mirro e incenso. Para mim, como fiel, como católico, como morador, é muito importante e uma alegria só em participar dessa festa tão tradicional da nossa cidade. O cortejo percorreu as quatro zonas da cidade, pelas principais ruas e avenidas. Para Diego Oliveira, morador das Rocas e fiel aos Santos Reis, a carreata motorizada possibilitou que mais pessoas pudessem acompanhar a procissão. É um momento festivo importante, não só por ser feriado, mas por representar a fé de todas as pessoas da cidade. A cidade nasceu aqui, no Potengi, e os Reis fazem parte dessa história. A programação foi encerrada com a Santa Missa. O prefeito Álvaro Dias, vereador Eribaldo Medeiros e outras autoridades participaram da celebração. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. Aqui é a tradição bonita que conclui o ciclo natalino, a festa de reis, festa da epifania, a manifestação de Deus ao mundo, às nações, a partir daquele menino Deus, Jesus, recebendo a presença, a visita bonita dos magos, daqueles sábios do Oriente e do Ocidente que foram visitá-lo. Então, aqui em Santos Reis, e a cidade do Natal, tem tudo a ver com esta celebração do tempo do Natal. A cidade do Natal, cidade presépio dos reis magos, além da fundação no dia de Natal, a bonita festa tradicional dos Santos Reis, neste bairro e nesta capela, desde o seu primeiro trono, lá na capela do Forte dos Reis Magos. É uma festa tradicional, bonita, que deve ser conservada, e que nós também nos sintamos adoradores de Deus, indo ao seu encontro, descobrindo a sua força, a sua paz, a sua graça. A CIDADE NO BRASIL